Hoje eu vou começar esse vídeo de touca, mano, porque quando eu começo o vídeo de touca assim, ó, é porque o vídeo vai ser insano, tá ligado, mano? Hoje a gente vai invadir a casa do Léozeira SC, mano. Cara, vocês não têm ideia, mano, do problema que eu posso arrumar com a minha vida, com o meu canal, eu fazendo isso, ó, tá ligado? Cara, mano, todo mundo tem treta, tá ligado? Tinha alguma treta com o Léo, mas ele foi resolvido, coisa e tal. Aí a gente voltou a se falar, gravou uma terra junto esses dias. Eu mal fiz as passas com o cara e eu já vou invadir a casa do cara, mano. Só que tem um problema, mano. O pai dele tem arma, tá ligado? Tem arma, a gente até me mostrou uma vez. Não, é registrado, é tudo certinho, velho. Quando a gente tá dentro do patrimônio da pessoa, tá ligado? A pessoa pode usar a sua arma para se defender. Uma área particular, mano. Claro, pô, é redescidência. Mas enfim, rapaziada, ó, tamo aqui, ó, ó, tá vendo? Aqui, mano, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui também, aqui, tipo, ó, ó lá, mano. Deixa eu ver se vai aparecer. Ô, caramba, acho que não vai aparecer a hora aqui. São 22 e 22 da madruga, né, mano? Da madruga ou é noite ainda, sei lá, velho. Eu sei que a família do Léo, ela dorme cedo. E o Léo Zera, eu sei que ele dorme tarde, sabe? Ele dorme tarde porque ele fica deita no vídeo, né? Mas pode ser também que ele nem esteja em casa também. Daí também o nosso vídeo vai por água abaixo, tá ligado? Mamita, seja que Deus quiser, mano. Bora, velho. Bora? Bora entrar, mano. Mano, ó, antes de eu entrar lá, eu já vou falar pra vocês uma coisa, tá? Se a qualidade do vídeo não ficar tão boa, velho, não me crucifique, tá ligado, mano? Eu não vou poder ficar andando com lanterna nem na casa do cara, velho. Então pode ser que algumas horas fique escuro, pode ser que algumas horas não, sabe? Porque isso daqui, mano, chama atenção, tá ligado? A minha câmera, ela é toda apagada, mano. Olha aqui, ó, ó, olha aqui. É verdade. Dá pra ver uma coisa? Dá pra ver nada. Dá pra ver nada, mano. Agora isso daqui chama atenção, tá vendo isso daqui como chama atenção? Ó. Então se alguma hora isso daqui não aparecer, mano, não liga, velho. Só vai acompanhando o vídeo porque uma hora a gente vai ligar essa porra e a gente vai mostrar que a gente tá latento. Antes de continuar com esse vídeo, eu quero dar uma dica muito importante pra vocês. Porque quando o assunto é ganhar dinheiro com a internet, quem é que não gosta, não é mesmo? Então eu vim apresentar pra vocês a Binomo. Binomo é uma plataforma de investimentos online. Pra você que quer lucrar durante um mês e fazer uma graninha extra, assim como eu tô fazendo. Ai, pescatã, eu não sei fazer transição online. Calma, fica tranquilo. Clica no primeiro link da descrição que você vai ser redirecionado direto pro aplicativo da Binomo. E você vai começar com mil dólares pra você treinar na sua conta de demonstração. E quando você se sentir preparado, aí sim você pode pegar e ir pra sua conta real. Ah, e vale lembrar também que você tem que ter acima de 18 anos pra você poder investir aqui na Binomo. Se você é menor de idade, nem clica no link, beleza? Eu vou redirecionar vocês agorinha pra dentro da tela do meu computador. E vou fazer duas transações online aqui em tempo real pra vocês verem como é que eu faço investimento aqui com a Binomo, né? E se você não tiver computador, não tem problema nenhum, tá? Você pode pegar, fazer no seu celular, no seu tablet. É só baixar o aplicativo, primeiro link aqui na descrição e começar a investir comigo. Esse é o aplicativo da Binomo. E se você fizer um depósito agora e usar o meu cupom de promoção que está aparecendo na tela, você terá o dobro do valor que você fez no primeiro depósito. Vale lembrar que é somente no primeiro depósito. O depósito mínimo é de 40 reais. Então se você colocar 40 reais, você ganhar mais 40 reais. E você vai ficar com 80 reais. E se você colocar 100 reais, você vai ganhar mais 100 reais. Ficando ao total com 200 reais. E assim sucessivamente. E vale lembrar como se trata de investimentos online e tem tanto risco de perda como de ganho, beleza? Vou entrar agora aqui na minha conta real para começar meus investimentos aqui junto com vocês. Entrando na conta real aqui e agora a gente começa a fazer os nossos investimentos, né? Vou começar então aqui com o investimento aqui de 40 reais, né? E aqui a gente vai dar uma olhada no gráfico. Eu acho que ele está subindo. Ele vai descer. Então eu clico para cá. E aqui agora a gente fica olhando aqui para ver se ele vai ficar abaixo desse tracinho aqui, ó. E agora é só aguardar alguns segundinhos para a gente ver quanto que a gente vai fazer de investimento nessa transação. Vamos lá. Está chegando perto, está chegando perto de acabar a finalizar. Vamos lá, vamos lá. Eee! Ganhamos 73 reais e 20 centavos, mano. É louco, mano. Bora fazer então aqui mais um investimento, cara. Agora eu acho que eu vou investir mais alto. Vou investir aqui. Semzão, velho. E como eu vi que ele baixou demais, agora eu vou fazer o contrário. Vou botar aqui para subir aqui, ó. E vamos agora aguardar mais alguns segundinhos aí, né, para ver se esse meninão aqui, ó, vai ficar acima dessa linha amarela. E aí a gente vai ver quanto que a gente vai fazer com esse investimento. Está quase acabando. Falta dois. Falta um. Vamos lá. Aqui no cantinho da tela. 183 reais. Você é louco, mano. Como eu estou feliz, velho. Fiz investimentos aqui para vocês verem aqui, ó, como a Binomo é muito segura, né, rapaziada? E vale lembrar também aqui que o saque você consegue fazer em 24 horas, mano. E você aí? Está esperando o quê? Para clicar no primeiro link da descrição e fazer bons investimentos aqui na Binomo. Corre lá, porque a promoção do código que faz o seu primeiro depósito duplicar é válido apenas por um curto período de tempo. Dica nada. Se embala para o vídeo. Nossa, mano. Meus cachorros. Era para ter pulado o muro, mano. Nossa, esses cachorros, mano. Doida, você virou. Segura aqui para mim. Vem, Margarida. Nossa, tem um cachorro aqui, ó. Ai, você devorve, vem. Ai, você devorve. Ai, você devorve. Vai, Margarida. Vai, Margarida. Vai para frente. Vai. Caramba. Não, não, não. Vai dormir. Vai dormir. Arran дружar. Ah, 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 ah. Sai, 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 sai! Cada que... Você é o que é aí? Cue. Ele tá com o pé, ele tá com o pé Ele saiu, ele saiu Espera, 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 escuta, escuta Ele falou que tava oco rindo a mão Tava, eu tô com o pé Ele tá com a mão, ele tá com a mão Ele tá com a mão, ele tá com a mão 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 muchacha, muchacha Caralho age Porra é essa? Surpresa! 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 Não, guarda essa porra aí mano! Guarda essa porra aí, brincadeira! Guarda essa porra aí! Não, não acha porra! Caralho! Caralho! O que é isso? O que é isso? Eu tô gravando tudo lá! 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 Meu Deus, caralho! Olha aqui, meu coração vai bater aqui! Tava batendo meu coração! Caralho, meu Zeno! Caralho, eu achei que tu tava com berro! Nossa! Tu não viu nozinho da cozinha? Tu não viu esse caralho! Tu passou, mano! Tava lá cozinha escondida, cara! Eu comecei a filmar, eu comecei a filmar tudo! Começou a dar uns lápidos aí... O cachorro! Nossa, o cachorro quase avançou, maluco! Quase, velho! Mano, esse dia, começou a acontecer um bagulho aqui em casa, sobre a celsa, de conhecer com o berro pra fora, tudo! Nossa! E eu falei pra ti, mano, cuida com o pai do Léo! Tem berro, mano! Eu vi uma vez no vídeo, tá ligado? Eu cuido com o casal boi! Meu Deus, Zeno! Não fica chateado, não! Nossa, que carro! Flores de idiota do caralho! Tarei de deitar e deixei com a coberta em cima! Que carro forte do caralho! Pois é, mano! Que loucura, mano! Só que é foda, mano, porque agora o cara pode ver algo... Peraí que algum ladrão viu o vídeo e falou assim... Ah, eu também vou roubar! Vai aí, vai levar eu! Eu pensei em pegar o berra aí, eu falei... Vou pegar esse aqui pra assustar! Não, tá aí, de outra pessoa se dá um tiro em nós aí! Porque no meu vídeo lá eu falei que é soft! Ah, rapaziada! Mano, pra quem tá em casa aí, a gente tá no calor do momento, tá ligado, velho? Não sabe o quanto de suor que eu passei, mano, tá ligado? Até pelo primeiro momento, a gente é amigo dele, tá ligado? Claro que não ia fazer nada, né? E tu era como? Eu entrei pelo muro? Ah, porque o muro é muito alto, né? Só que assim, velho, claro, a gente é amigo, a gente é amizade, ele viu que era uma brincadeira... Olha, já viu a hora que eu tava deitado aqui no chão, né? Vi! Tava deitado na coberta, sumiu o tempo! Então, óbvio que ele já soube que é nosso, né? Mano, mas não vai querer fazer merda aqui de querer entrar aqui que você vai tomar pipoca, hein? Cê é louca que o chumbo é grosso, não! Faz um estrago, né? Só que a única coisa que eu fiquei com medo, o resto tava de pipoca! Não conhece teu pai, ele sabe que eu gravo pro canal, então, tipo, ia ser fácil de eu me justificar, né? Ah, é o pescador! Agora, tipo, porra, se tivesse com o berro na moto, apertou o bagulho que lá... Não tem controle da munição, mano! Pegou, já era? É, velho! Caralho, mano, que massa, velho! Tô louco, velho! Mano, eu sei que a qualidade teve uma hora que ficou uma bosta, mano! Ficou tudo apagado, ninguém viu nada, mas pelo menos o cochicho ficou... Mano, ele entrou para debaixo da mesa, mano, que eu não sei como é que ele entrou embaixo da cadeira, velho! Você tava escutando o barulho, né, Oceira? Não, só escutei o cachorro latindo, mano, aí eu desci lá embaixo... De cachorro... Nossa, mano, aí... E o cachorro... Aí sabe o que eu fiz, mano? A tática, tá ligado que ele é cego, né? De um olho. Eu taquei ele na terra na cara dele, aí o outro olho cego, tá ligado? E a gente conseguiu passar de boa! Galera, mais um vídeo de hoje esse daí, se você gostou desse vídeo... Eu sei que foi um vídeo que eu posso dizer pra vocês, assim, tão rápido e tão espontâneo ao mesmo tempo, né? Mas são conteúdos que eu sei que são diferenciados assim, e que o público que tá em casa, que é você que tá assistindo, pode gostar de tipo de conteúdo assim, né, mano? Mas tu ficou em choque, tu ficou, né? Porra... O bagulho aí, que forte que é essa na terra? É muito forte. Eu fiquei só em plico, eu pensei em pegar, velho, tá ligado? Tá aí doido, mano, só que tu não pegou, velho? Pessoal, eu já vi com tudo, eu achei que tu tava com ela... Ó, porque se invadiu aqui, aí tá na residência, tá? Eu falei isso no vídeo? Tá? Invadiu aqui, filhote? Tá dentro da residência, abraço, mano! Abraço, velho! Abraço! E depois só tem que registrar lá os bagulhos, mas fazer o quê? Tá registrado aqui... É legítimo uma defesa, filhão, tá dentro do terreno do cara, velho? A arma é registrada, é tudo certinho? Mas o cara não é todo de chegar e sair atirando assim também, né? Ah, é, é, ver dois loucos entrando dentro da cozinha do cara, subindo o quarto do cara... Isso aí entra como meio passional, né? Sei lá, mano, que que é o bagulho de que, velho? É o bagulho de que, velho? Sei lá, velho, primeiro a gente atira pra depois ver... Não, tô brincando, pô! Vai fazer esse caso, pelo amor de Deus, é aquele entretenimento pra família brasileira. Então vamos encerrar agora! Já vou encerrar esse vídeo por aqui, velho! Se gostou, já sabe, aquele likezão, se inscreve no canal! Canal da Rapaziada mais uma vez, tudo na descrição! Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Valeu!